8 criptomoedas para comprar urgente! Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Todas essas moedas são listadas na corretora Binance, essa que é a maior do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo. Então bora lá meus amigos, quem fez essa previsão é um trader que já acertou bastante, várias previsões no mercado, inclusive uma das previsões mais acertadas dele foi a AXS, e não a valorização que a gente teve no ano passado, quando o jogo estava mais ou menos aí no seu lançamento, mas as mais recentes, tá? Então, o Altcoin Sherpa é o nome dele. Então vamos ver aqui as previsões. A primeira criptomoeda que ele sugere aqui é a Solana. Filha da... Filha da mãe... Enquanto tiver esses retardados falando de Solana, ela vai continuar nessa porcaria. Ela vai continuar subindo. O que acontece em relação a Solana, meus amigos? A Solana é uma moeda que... Ela tá em fase beta. Ela vai lá, sofre um ataque de DDoS. Ah, é porque tá em fase beta. Ela sofreu um hack aí, na ponte de descentralização que existe, que é utilizado pra negociar Ethereum, Solana, Binance, Smart Chain, Polygon, Avalanche, Oasis e Terra. Então ela sofreu um hack aí. E simplesmente, o pessoal cagou pra isso aí. Então, tá bom. Galera tá falando de Solana, ela vai continuar nesse hype, velho. O negócio da Solana é ficar no hype. Eu penso que ela uma hora vai arrumar a casa dela, mas... No contexto geral, né? É, vamos lá. Bom, o que ele falou é o seguinte. Que ela vai cair mais, tá? Ela vai seguir esse padrão de baixa aqui. Vamos traçar pra gente tentar enxergar se... Ó. Tem mais ou menos um padrão aqui se formando. A gente pode traçar um outro aqui, ó. Subir um pouquinho. Então ela tá formando um padrão de queda que, de acordo com o ponto de vista dele, vai parar entre 60 e 70 dólares. Então, você pode fazer a sua compra nessa região. Deixa eu ver aqui. 60... 60 dólares, ó. Então ela vai parar aqui, ó. Mais ou menos aqui. 60 dólares. Vamos colocar até... Eu vou colocar essa linha de uma cor diferente, só pra gente poder ter a marcação. 60 redondo. Opa. Aqui. Ok. Vamos deixar ela amarela. Então, essa é a região aqui que ele recomenda. Entre 60 e 70. Quando ela bater aqui, de acordo com o ponto de vista dele, vai ser um bom momento de entrar. A próxima recomendação dele é a Shilink, tá? Então a gente tá aqui. A Shilink também tá embaixo, assim como o mercado todo. Se a gente considera o topo histórico até agora, cara... Ela chegou a bater 74% de queda. Agora tá 70%. Realmente é uma queda bem expressiva. E o que ele falou da Shilink foi o seguinte. Você provavelmente pode apenas procurar comprar qualquer mergulho para a Shilink. Eu acho que é possível que possamos ver ela retornar para mais baixo, também para 15 dólares ou menos. Então, na verdade, ela já chegou a bater 15 dólares. Se a gente vê, ela recentemente bateu 15 dólares. Ela chegou a 13, 13 e pouco, né? Para custar 15 ou mais. Um pouco como um fundo duplo nos gráficos de prazos mais baixos. Para mim, isso parece muito forte. Eu sei que o texto tá um pouquinho estranho aqui, porque é tradução, tá, pessoal? Isso parece muito forte, pois está em níveis baixos devido ao alto volume de vendas. Já que estamos vendo quedas sendo compradas rapidamente. Então, ele falou que um preço de 15 dólares é uma boa para comprar a Shilink, tá? A Shilink é uma das moedas que eu sou o holder. O próximo ativo que ele recomenda é a XS, tá? A X-Infinity, que é a moeda referente ao jogo que vocês conhecem, né? E tudo mais. É o jogo praticamente mais famoso que a gente tem aí. Ele não apontou ponto de compra, tá? Mas ele tá vendo aí uma valorização quando o mercado subir como um todo. E, dentre todas as moedas do Core Market Cap, basicamente, a XS é o que ele enxerga um dos maiores desempenhos para daqui a pouco. A próxima moeda que ele recomenda é a KNC e também a NIR, tá? A NIR Protocol. Tá? Essa moeda aqui. Deixa eu ver quanto foi a queda. A queda dela parece não ser muita coisa. Vamos ver aqui. 50%, né? Tá na pauleira do mercado. Eu consideraria comprar qualquer mergulho pessoalmente procurando por níveis de resistência. Níveis de resistência. Eu procuraria 2,40. No caso, ele falando aqui. Ele falou que se você conseguir pegar a KNC a 2,40 vai ser uma boa. Em relação a NIR, é possível que vejamos um último abalo em potencial para 8 dólares ou mais. Então, ele está falando que a moeda vai despencar, bater aqui em 8 dólares e esse vai ser o momento de compra. Eu fiz uma oferta lá, mas no geral essa moeda se manteve bastante forte. E para mim, essa moeda parece um pouco melhor do que muitas outras moedas no momento, tá? Então, se você for seguir a recomendação dele, é aqui para comprar mais ou menos em 8 dólares, tá? O próximo ativo é o FTT, tá? Essa daqui particularmente, eu gostaria de abrir um paralelo para vocês. A FTT é uma moeda da corretora FTX. A corretora FTX está crescendo para caramba. Então, sempre é algo proporcional. Se a corretora vai bem, se a corretora não é hackeada, se a corretora não toma decisões ruins no contexto geral, tecnicamente, a moeda vai bem, tá? A gente viu isso muito em relação a Binance, o BNB. A Binance vai bem? BNB vai bem. Binance vai mal? BNB vai mal. Claro que existem várias influências, né? Existe a influência do mercado no contexto geral, existe a influência da corretora. Enfim, tem muitos pontos que podem influenciar o BNB, mas um deles é a corretora. E no caso da FTT, que é o token, o FTX token, né? Essa corretora, eu não digo assim, ah, ela vai passar a Binance. Mas, cara, se tem alguma corretora com esse potencial, eu diria que é a FTX, tá? A FTX, eles estão com muitos produtos legais, de verdade, muitos produtos legais. Ela chegou a cair 62%, na hora que eu estou gravando esse material aqui, 50%, mais ou menos isso, tá? O próximo ativo que ele fala é o MANA, tá? Que é o Decentraland. A gente tinha até feito uma análise num vídeo aqui com ela, por isso que está tudo marcado, né? A MANA chegou a cair 70% também, que é a paulada do mercado, né? A moeda que caiu bastante foi essa aqui, bateu 70%. E por fim, ele fala, olha, o Ethereum. O Ethereum é sempre uma boa você ter. Ela vai recuperar quando o mercado recuperar. E ela é um dos ativos mais seguros em relação à recuperação. E pra ele, o topo histórico é algo que, em breve, vai poder ser rompido. Então é isso, pessoal. E aí? Faltou alguma moeda? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido e até mais.